BANDA SEISTRESS Quinze minutos e já tava aqui na minha porta Eu coloquei a loja em que você gosta Mal sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Essa conta vou ter que pagar Me ligou Numa terça-feira e noite Convidou Pra passar uma pernoite de amor Porque já sabia que eu vou Quinze minutos e já tava aqui na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar E nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Essa conta vou ter que pagar Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Porra, Gabriel, me deixou no motel Você errou o frigobar e nem pra me acordar Que vacio, Gabriel, por que foi tão cruel? Essa conta vou ter que pagar Eu vou ter que pagar